Música Esse evento é a tentativa de um vínculo da sociedade cristã acadêmica junto com o Nagle Institute do Calvin College para nós pensarmos um pouco sobre o papel da religião na sociedade A partir da perspectiva da mundialização, da política, do Estado laico, na América Latina, no Brasil como um todo e na tentativa de trazer os universitários para essa reflexão a partir de um contexto onde universitários possam discutir, dialogar a partir de boas literaturas, de bons referenciais teóricos E aí o nosso intuito é que a gente possa aproveitar a presença de alguns teóricos de fora do país para estarem com a gente nessa mesa de debate Existe no senso comum a ideia de que a religião é anti-intelectual ou de que ela seria algo ruim para a sociedade como um todo E a nossa ideia é que, primeiro, não existe uma pretensa de neutralidade intelectual ou religiosa que mapeie todas as nossas decisões Tudo que nós fazemos de alguma maneira é parte de pressupostos religiosos, metafísicos E nós aceitamos isso, acatamos isso e pensamos Qual deve ser o papel do cristão na universidade? Como nós podemos vincular a nossa fé, a nossa religião, a nossa prática universitária, a nossa produção intelectual A nosso engajamento político, ao nosso engajamento social Então, na verdade, falar sobre religião na universidade é bom Bom, primeiro, porque você quebra alguns paradigmas Abre pontos de diálogo que as pessoas não estão acostumadas a terem E engaja pessoas que têm uma fé muito reclusa, muito privada Num ambiente plural que a universidade de Brasília A partir dos seus pressupostos teológicos Isso é muito interessante A religião é um tema secular, a humanidade se organiza de várias formas E uma das formas é a religião E eu acho que, como o velho e bom Max Weber já nos ensinava Você não está preocupado, a princípio, com as questões teológicas Ou com as crenças e conhecimentos Mas sim com a religião, com uma forma de organização social Que, recentemente, na humanidade, eu acho que, mais do que nunca Tem se apontado que é um tema relevante, importante E fundamental que a universidade, de forma minimamente isenta Dentro da lógica de um ensino que busca a crítica, a autocrítica A reflexão, se debruce sobre ele Em diversos temas que hoje nos incomodam, nos chamam a atenção Nos alegra, nos entristecem Então, entender isso, afastar preconceitos E desenvolver conhecimentos sistemáticos É fundamental para a vida da sociedade Em todos os temas, inclusive a religião Nós somos a sociedade cristã acadêmica É um grupo formado há mais de um ano Que tem como alvo vincular o pensar teológico À vivência universitária de evangélicos cristãos Dentro da Universidade de Brasília E nós nos reunimos todas as sextas-feiras Na Faculdade de Ciência da Informação, lá da biblioteca Nós estamos terminando agora nossos estudos Nosso terceiro módulo de estudo Mas nós vamos ter, na próxima sexta-feira Meio dia 15, uma apresentação formal do grupo Uma assembleia, lá na sala 212 Nós nos reunimos lá E tem também o blog Que é saunb.wordpress.com Onde vocês podem acessar os textos Que nós digitalizamos As gravações, os estudos Discussões que nós empreendemos Dentro do grupo, para fora da universidade Vocês podem acessar tudo isso De maneira online, gratuita E podem sim nos procurar Tem nosso telefone Todos os nossos contatos lá Olha aí E aí E aí